Estamos de volta com a entrevista coletiva e o meu convidado de hoje é o presidente da OAB aqui na Bahia, Luiz Viana Queiroz. Doutor Luiz, recentemente o MEC e a OAB Nacional firmaram aí um convênio, um acordo para a regulação dos cursos de direito, das faculdades de direito. Por que esse tipo de regulação é necessária e importante? Porque houve uma explosão de cursos jurídicos no Brasil. Para você ter uma ideia, Silvana, quando eu me formei há 28 anos atrás, como você disse no começo, em 1985 tinham três faculdades de direito na Bahia. Hoje tem mais de 50. Isso fez com que a qualidade do ensino jurídico caísse muito. E a OAB é sempre chamada pelo MEC para participar do controle da qualidade do ensino, mas a OAB não tem poder de polícia. A OAB não fecha a instituição, a OAB não multa a instituição. A OAB sugere ao MEC que tome as providências. Quem toma efetivamente as providências é o Ministério da Educação. Com a nova gestão da OAB Nacional, com o presidente Marcos Vinícius, ele propôs e foi aceito pelo ministro da Educação um convênio para sentar e discutir novas regras para que a gente possa tentar melhorar a qualidade do ensino jurídico. Enquanto essas regras são gestadas em conjunto, houve um propósito de sustar a criação de novos cursos e de congelar o aumento de vagas nas instituições de ensino. Por isso, esse convênio. Esse problema do ensino jurídico, ele aparece muito nos resultados do exame da Ordem dos Advogados. Aqui na Bahia, salvo engano, no último 14 ponto alguma coisa foram aprovados. A apresentadora do Bande Cidade, Carolina Rosa, tem uma questão sobre esse assunto. Sempre há muita polêmica em torno da prova da OAB. Gostaria de saber como a Ordem dos Advogados aqui no Estado se preocupa com essa questão, tanto no índice de aprovação dos estudantes, como também na qualidade das instituições de ensino. Essa é uma questão importante, Silvana. A OAB da Bahia, aliás, a OAB Nacional, está muito preocupada com a queda da qualidade dos bachareis em direito que são formados. E essa é uma questão muito séria, porque há um investimento econômico, emocional, de vida. Há cinco anos, no mínimo, né? Das famílias e dos estudantes. É uma questão social importante. E as pessoas ficam frustradas porque se formam e não conseguem ser advogados porque não passam no exame de ordem. Eu tenho dito sempre que a OAB da Bahia está trabalhando em duas direções. Primeiro, contribuir com o Conselho Federal da OAB e agora com o MEC, no sentido de auxiliar a fiscalização das faculdades de direito. Esse é um trabalho que a gente está muito interessado em fazer através da nossa comissão de ensino jurídico, que é presidida pela conselheira Daniela Borges. Por outro lado, eu tenho sugerido, e o meu papel como presidente da ordem é sugerir ao Conselho Federal, que o exame de ordem tenha uma revisão no sentido de que ele se torne cada vez uma qualificação prática e cada vez menos uma qualificação teórica. Ao meu entendimento, o que não é hoje ainda majoritário, de que a qualificação teórica você faz na faculdade. O que a gente precisa ver é se aquele que tem o mínimo de qualificação teórica tem condições práticas de ser advogado. Ou seja, se é capaz de impetrar um mandato de segurança, um habeas corpus, fazer uma boa defesa, fazer uma boa sustentação oral. E hoje é uma cobrança muito grande da teoria, é isso? Eu acho que hoje você tem uma primeira fase que é de marcar, de prova objetiva, que é muito grande a questão, a cobrança teórica. Para você ter uma ideia, aqui na Bahia, neste último exame de ordem, nós tivemos aproximadamente 12,62%, quase os 14% que você falou, de aprovação no geral. Mas quando foi para a segunda fase, que é a fase da prova escrita, foi 61% de aprovação. Ou seja, na primeira fase, que é a fase de prova objetiva, que em tese deveria ser mais fácil, porque é só marcar o X na resposta, houve uma derrota grande, um índice muito alto de derrota dos candidatos. Mas isso também não acontece porque esses que vão para a segunda fase estão melhor qualificados? Sim, mas também porque a segunda fase é uma fase mais prática. As questões postas, como são questões dissertativas, exigem um conhecimento prático melhor. Agora, e os bacharéis, esses que não conseguem passar no exame da ordem dos advogados, qual o destino reservado para eles aqui no Brasil? Essa é uma questão muito complicada. Do ponto de vista da ordem dos advogados do Brasil, eles não podem ser advogados. Mas eles podem trabalhar com uma série de atuações, que eles são chamados paralegais, né? Não são ainda advogados, mas tem uma série de atividades que podem exercer. Na verdade, é uma grande preocupação minha, do ponto de vista pessoal, pelo aspecto social. Como eu falei, as famílias, os estudantes, o envolvimento, a gente tem que encontrar uma forma de incluí-los de alguma maneira no mercado de trabalho, sem que isso seja abrir as portas da advocacia. Já, já, a participação da OAB nas mudanças sociais e no questionamento de outras instituições. O Entrevista Coletiva volta em Santos.